Carina, eu até te perguntei, eu tinha me esquecido, porque eu falei, nossa, você é tão jovem, então tudo é fácil de engravidar, ainda mais um casal lindo daquele, se ficou praticando, tá tudo certo. Não, praticar a gente pratica, né? Isso aí, tem que praticar. Isso não falta. E você congelou os óvulos, eu acho, na época do que você fez o Henrico. Isso, eu congelei com 34 anos, eu acabei usando parte desses óvulos pro Henrico. Mas sobraram alguns. Sobraram alguns, mas eu já utilizei eles também. Ai, tira mais agora. Então, é tanto que a gente acabou revelando agora e expondo isso através do reality, né? O Família Bach, por conta de a gente conhecer, de ver tantas histórias de tantas mães, de tantas famílias, tantas mulheres que tentam por anos e anos. Verdade. E às vezes escondem, guardam pra si mesmas. Então, a gente achou que era uma forma também de colaborar e de mostrar o nosso lado. Claro. Que também é... São fatos da vida. É um fato da vida. Claro. Deixa a gente sensível, né? Porque é um processo que dá muita ansiedade. Muito hormônio também. Muito hormônio que mexe com a mulher. Não, e você sabe que eu tenho uma amiga que também tentou nove vezes. Então, me falou, é super desgastante o hormônio. Vocês têm que ser corajosos. Muito. E a gente fica numa expectativa louca. Quando vem o resultado negativo, né? Dá uma frustração e aquela tensão. Será que eu não vou conseguir de novo, né? Quando você fez na época do Henrico, foi difícil também? Teve toda essa expectativa ou foi de primeira? Então, no Henrico, havia expectativa, assim, porque eu nunca tinha engravidado. Eu não sabia se eu ia conseguir engravidar. Claro. Por questão da trompa e tal. Mas eu acabei tentando e consegui de primeira. De primeira. Então, a gente achou que dessa vez também iria ser de primeira, que é ter essa facilidade, porque eu estava usando os mesmos óvulos da mesma época. Então, a gente estava com muito mais esperança, realmente, na primeira vez. E depois a gente foi meio tonto, tonto, sabe assim? Não, não pode, imagina. Então, a gente vai se apoiando e pegando forças. Claro, dá certo. Eu acabei revelando para a minha família só recentemente, para não deixá-los com a ansiedade. Todo mundo na expectativa junto. Na expectativa, mas isso acabou me dando forças também, né? Eu acho que com seis meses você já está grávida. Você me liga. Olha aí. Você me liga. Você me avisa, tá? Tá. Vamos lá, mais um número. Anota aí, anota aí. Não, você vai lembrar. Vou torcer por você. Obrigada. Vamos lá, mais um número. Número oito. Dia do meu nascimento, dia do nascimento do Henrico. Sorte. Vamos lá. Olha. Olha isso. Dia de nascimentos e no fim. Tudo a ver com o Henrico. Agora a gente vai falar dessa criança linda, que a gente sabe que para poder engravidar no Henrico, ela também teve que optar pela, ela acabou de explicar pela fertilização, deu tudo certo, o Henrico é maravilhoso. Nossa, impressionante. Coloca aí. Karina Bach tomou a decisão de ter um filho aos 40 anos. Maternidade, para mim, é experimentar o maior amor do mundo. Por meio da fertilização in vitro, o processo envolveu a escolha das características físicas e psicológicas de um doador de sêmen em uma clínica nos Estados Unidos. E eu já tinha daí muito claro o que eu queria fazer de forma independente, que eu não ia procurar alguém na correria, né, alguém só, simplesmente, para ser um pai. O processo durou quase quatro meses. E daí começou um processo silencioso, né, da fertilização, porque eu não podia contar para ninguém. Era um misto, assim, de alegria, de tensão, de expectativa muito grande, até que tivesse, né, certeza de que eu estava realmente grávida. Depois, foi só esperar nove meses de uma gestação que movimentou as redes sociais. Eu achava que eu estava me sentindo mãe grávida. Mas assim que ele nasceu, daí eu entendi, realmente, que ali eu tinha virado mãe para toda a vida. E no dia 8 de agosto de 2017, veio ao mundo o pequeno Henrico. E a hora que levantou o Henrico, assim, meu Deus do céu, a hora que eu olhei aquela carinha, ele já abriu o olho. Eu nunca vou esquecer que ele olhava. Nunca. É demais, demais. Carina, deixa eu te falar. Quando você fez a fertilização no Henrico, foi tudo muito público. Em algum momento, você decidiu, ó, vou fazer isso, juntar os meus fãs, vai todo mundo comigo. Porque foi uma coisa delicada também, foi tudo muito público. Aí você ficou grávida, cada coisinha você dividia com seus fãs. Sim. Você tem uma habilidade de fazer isso com classe, de uma forma de coração mesmo. Como é que você lida com essas questões? Você prefere realmente expor? Como é que é isso? Então, eu acabei revelando, depois que eu já tinha certeza que estava grávida e não corria nenhum risco, porque eu acho que eu jamais ia conseguir conviver com as pessoas e com quem gosta de mim, escondendo alguma coisa. E é uma história que eu tenho orgulho. Porque é uma história de amor, é uma história de maternidade. Não é nada que eu me envergonhe ou vá me envergonhar. E eu queria que o meu filho também fosse entendido, fosse amado, fosse bem recebido. E isso acabou sendo positivo, as pessoas têm isso como exemplo. A gente tem uma troca muito linda com os nossos fãs e com as mães, com as famílias. Então, veio para somar e eu acho que eu sentia no fundo que iria ser dessa forma. Por isso que eu quis expor, né? Aí, achou a Mauri, vocês fazem uma família linda. E eu tenho que a Mauri é que nem pai do Henrico, não? É, sim, com certeza. A gente acabou se conhecendo, né? 20 dias depois que o Henrico nasceu. E viramos, né? Uma família... Máximo. Que se ama. Linda, família. Que quer estar linda para sempre. Vamos escolher mais um número, porque eu estou louca para chegar logo o número do Henrico. Número 3. Ah, esse é o meu número da sorte. É o meu dia de nascimento. Pronto. Gente, para, vai. O diretor deve estar colando. Ai, meu Deus. O diretor está boa, vai. Ai, o diretor está desesperado para ver também. Vamos lá. A gente agora vai falar dele, o Henrico, que é, assim, sucesso. Ele é muito fofo, gente. Ele conta já com quase 3 milhões de seguidores no Instagram. Tomado. E me explodiu. Coloca aí. Henrico está com 2 anos e tem 2 milhões e meio de seguidores no Instagram. Dinossauro. Um dinossauro. Como ele faz? Carina acha importante mostrar os momentos do menino, já que recebeu muito carinho dos fãs durante a gestação. Enrico foi concebido por meio de uma inseminação artificial com doador de sêmen internacional. A mamãe coruja postou uma foto no Instagram quando era criança comparando seus traços com os do filho. Incrível. Carina assumiu o namoro com a Mauri pouco tempo após ter dado a luz. A família já estava meio que pronta, né? Eu só entrei ali. Mas a gente está nesse processo ainda de crescer, de aumentar a família. Então, hoje, eu, ela e o Henrico, a gente já forma um núcleozinho familiar, mas a gente tem a intenção de crescer, aumentar a família, sim. E pretende colocar o nome do marido na certidão de nascimento do filho. Então, a gente já conversou sobre isso, mas é um tempinho, assim, que não é a nossa prioridade agora. A gente está trabalhando muito, a gente está com reality, a gente está nessa tentativa da segunda gravidez. Então, é o que a gente tem em mente agora, a princípio, mas, eventualmente, pode ser que isso aconteça. E a Mauri posta diversas fotos com o Henrico. E a Mauri posta diversas fotos com o Henrico.